Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria. Você já ouviu falar nessa história, né? De um lado ficou Estados Unidos, do outro lado ficou União Soviética, capitalismo contra comunismo, os dois com o dedo no botão, todo mundo com medo de mísseis e explosões nucleares acabarem com o mundo. Se isso de fato acontecesse, o que ia ser da gente? O que ia ser do planeta? A gente conversou com o professor Guilherme Goulart pra tentar entender um pouco mais dessa história, olha só. A explosão em si não é o problema maior gerado pela agressividade que tem uma ogiva nuclear. A explosão em si, ela causa um impacto grande, a gente tem o efeito da radioatividade. Por exemplo, a gente acredita, pelo menos pelos estudos últimos que a gente tem, que o raio de uma explosão atinge uma região do dobro ou o triplo desse raio, causando cânceres em 15%, pelo menos, das formas de vida ali existentes. Então, isso é um impacto já indireto, em função da radioatividade. Mas existem outros tipos de impactos que talvez seria aquilo que se aproxima daquilo que a gente vê em séries, que são os impactos, por exemplo, de queimadas. No momento que você tem explosões em várias regiões do planeta, imagine, por exemplo, que a gente há pouco tempo atrás, lá na Austrália, teve grandes queimadas e a gente precisou de meses para conter essas queimadas com ajuda internacional. Agora, imagine queimadas causadas por explosões em diversas regiões do planeta, o quanto seria difícil a gente conter todo esse fogo. E a gente está falando de cidades devastadas, de campos devastados, de plantações, de florestas inteiras sendo queimadas. E isso gera uma quantidade gigantesca de fuligem. E essa fuligem criaria um acortinamento da luz solar. E sem a luz solar a gente teria o bloqueio da possibilidade de fotossíntese. E aí os cenários começam a ficar mais parecidos, por exemplo, com o Mad Max, em que a gente tem um ambiente quase que todo desértico para todos os lados. Isso é a falta da flora em função de um tempo privado de luz solar. Você não tem a planta, a alga, nem as bactérias que fazem fotossíntese. Você não vai ter os seres que comem essas plantas, como os pequenos animais e outros animais que comem esses animais. E isso obviamente traria um impacto para a gente também.